Uber, minha flor! Maravilha, Berto! Na 89, Filhos do Egídio. Hoje no circo do João Kleber, o brilhante quadro que só o gênio da criação como eu teria capacidade de produzir. O teste de fatalidade. Nesse teste a Kátia, mulher do Robertson Carlos, tá combinado com o nosso ator. O bonitão pra fazer uma cena de ciúmes e ver a reação do Robertson. Eles estão os três no restaurante, mas olha, cês nem imaginam o que vai acontecer. Taca aí, Pikachu! Olha lá, esse aí no vídeo, aí é o Robertson Carlos, aí ó. Olha aqui, Kátia, eu não tô gostando desse bonitão aí cheio de amor pra dar pra vocês, entendeu? Parabéns, não liga pra ele! Essa é a Kátia, mulher do Robertson. E o Robertson já tá uma arada com o nosso ator. Bem bolada é esse, hein? Se você der mais uma olhada, eu sou capaz de fazer uma besteira aqui, cara. Inteligente é essa, hein? Calma, Benê, violência não leva a nada. Sensacional! Vai continuar olhando pro bonitão ali, é? Vai continuar? Então toma, sua vagabunda! E você também, desgramado! Para, 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 para! Brincadeira, hein? Infelizmente o Robertson matou o nosso ator e assassinou a Kátia. Mas a gente sente muito por isso. Palavra de honra! Afinal de contas, o objetivo desse encontro é unir os casais. E a gente não arriscaria a vida das pessoas de propósito por causa de 3, 4 pontos no imboto. Ai, se eu tiver mentindo, eu quero que um raio caia na minha cabeça, bicho! Boa noite, Brasil! Beijo no coração! Passar bem, Rubens! Satisfações pra Donner Meningarda, Alberto! Filhos do Egídio